Salve salve nação verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras jogou em casa nesta terça-feira, 6, no Allianz Parque, quando enfrentou o Atlético PR. É o segundo confronto de semifinal de Libertadores da América e o verdão precisava reverter uma pequena vantagem do adversário, que venceu a partida de ida por 1 a 0, para chegar em mais uma final internacional. Nos bastidores, a direção palmeirense trabalha para resolver uma situação incomoda até 2023, o futuro de Jorge. O lateral-esquerdo é a última opção para a lateral-esquerda, perdeu completamente a moral com Abel Ferreira e o pior que recebe um salário muito alto, um dos maiores da posição jogando no Brasil. O jornalista Jorge Nicola já informou inúmeras vezes que o atleta recebe na casa de 1 milhão de reais por mês, isso contando salários e direitos de imagem. O medalhão tem contrato com o Alvi Verde até dezembro de 2025 e, por conta dos altos valores, num outro clube brasileiro tem condição de ercar com todo esse montante. Assim, a direção palmeirense aceita pagar metade do seu salário, ou seja, 500 mil reais por mês para emprestá-lo outro time em 2023. Como rescindir o contrato não será algo financeiramente bom para a instituição, emprestá-lo passa a ser uma alternativa mais viável. Jorge chegou ao Palmeiras para tomar conta da posição, mas não foi isso que vimos na prática. Outros atletas tomaram à frente do jogador, que está encostado no elenco, mesmo sendo quem mais recebe entre eles no elenco palmeirense. Bom esse foi o vídeo de hoje, você acha que o Palmeiras deveria colocar o atleta para jogar, para vingar esse salário altíssimo? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou.